As palavras que eu escrevi Dentro do teu coração Não esquecerás jamais Olho por onde você vai Vou na frente dando a paz E toda a proteção Um dia por você eu sofri No calvário eu padeci Pra que você pudesse estar aí Em meu nome maravilhas tu farás O meu sangue te livrarás De todo o mal que te afligi Aceito tua oração Porque sou a solução Todos os problemas Meu filho, minha graça está sobre ti Pai, não te esqueças De falar de mim Um dia por você eu sofri No calvário eu padeci Pra que você pudesse estar aí Em meu nome maravilhas tu farás E meu sangue te livrarás De todo o mal que te afligi Tô longe Por você eu sofri No calvário eu sofri No calvário eu sofri No calvário eu padeci Pra que você pudesse estar aí Em meu nome maravilhas tu farás Em meu nome maravilhas tu farás No calvário eu padeci No calvário eu padeci No calvário eu padeci Pra que você pudesse estar aí Em meu nome maravilhas tu farás Em meu nome maravilhas tu farás E meu sangue te livrarás De todo o mal que te afligi Todo dia por você eu sofri No calvário eu padeci Pra que você pudesse estar aí Em meu nome maravilhas tu farás No calvário eu padeci Ele é bom, ele é poderoso, ele é forte, ele é o salvador. Ele é bom, ele é poderoso, ele é forte, ele é o salvador. Se a sua vida é vazia, só ele pode preencher. Se o seu caminho é escuro, só ele pode clarear. Ele é bom, ele é poderoso, ele é forte, ele é o salvador. Ele é bom, ele é poderoso, ele é forte, ele é o salvador. Se a sua vida é vazia, só ele pode preencher. Se o seu caminho é escuro, só ele pode clarear. Ele é bom, ele é poderoso, ele é forte, ele é o salvador. Ele é bom, ele é poderoso, ele é forte, ele é o salvador. Ele é bom, ele é poderoso, ele é forte, ele é o salvador. E o seu caminho éederado. E o seu caminho é desejador. E o seu caminho é poderoso, ele é poderoso, ele é poderoso. E o seu caminho é poderoso, você pode chegar a têm de mim. Se você tá querendo um ombro amigo Vive a vida buscando um novo sentido Se tá sempre sozinho Mas não mais precisa, precisa, precisa Não encontra descanso Nem mão estendida Eu queria dizer Contar pra você Eu conheço alguém A pessoa certa Jesus, que está o caminho A porta sempre aberta, aberta, aberta Chega de perder tempo Vem logo despertar Não precisa uma roupa bonita Nem pra acertar Jesus Cristo te espera Pode vir a certeza É de novo com sinceridade Jesus me aceita É o caminho seguro pra uma vida perfeita Não precisa uma roupa bonita Nem pra ela acertar Nem pra ela acertar Jesus Cristo te espera Pode vir a certeza É de novo com sinceridade Jesus me aceita É o caminho seguro pra uma vida perfeita Se você não está do lado do bem Se você não está do lado do bem Você só pode estar do outro lado, lado do mal Se você não está do lado do bem Você só pode estar do outro lado, lado do mal Se você não está do lado do bem Você só pode estar do outro lado, lado do mal Se você não está do lado, lado do mal Se você não está do lado do bem Você só pode estar do outro lado, lado do mal A vida oferece muitas coisas É sempre bem difícil escolher Complicado Complicado é perceber na hora Qual o caminho certo a percorrer Hoje tudo é permitido Tudo é certo, tudo é bom É o que dizer Nada mais é proibido Todos têm razão Preciso te dizer uma verdade A aparência pode enganar O que parece feio O que parece feio é que é bonito Se você não está do lado do bem Se você não está do lado do bem Você só pode estar do outro lado, lado do mal Se você não está do lado do mal Você só pode estar do outro lado, lado do mal Se você não está do lado do bem Você só pode estar do outro lado, lado do mal Se você não está do outro lado, lado do mal Se você não está do lado do bem Você só pode estar do outro lado, lado do mal Se você não está do outro lado, lado do mal Se você não está do outro lado, lado do mal Se você não está do outro lado, lado do mal, lado do mal A felicidade está em Cristo Por isso, eu digo isto Se você quer ser feliz Não adianta procurar E eu insisto Amor perfeito só em Cristo A felicidade está em Cristo Por isso, ouça o que eu digo Se você quer ser feliz Não adianta procurar E eu insisto Amor perfeito só em Cristo Você já procurou E até hoje não achou Por isso, ouça o que eu digo Amor perfeito só em Cristo Por isso, eu digo isto Amor perfeito só em Cristo O amor está aqui O amor está aí O amor vem lá no céu Pra te fazer sorrir O amor está aqui O amor está aí O amor vem lá no céu Pra te fazer sorrir Dizem que o amor já não existe mais Dizem que a coisa pobre já ficou pra trás E não está de novo E não está de novo Queira se ligar O amor vem de Jesus E não tem dois no mar O amor está aqui O amor está aí O amor vem lá no céu Pra te fazer sorrir O amor está aqui O amor está aí O amor vem lá no céu Pra te fazer sorrir Esta igreja vai subir, vai subir Esta igreja vai subir, vai subir Esta igreja vai subir, vai subir Vai subir com Jesus Esta igreja vai subir, vai subir Esta igreja vai subir, vai subir Esta igreja vai subir, vai subir Vai subir com Jesus Oxalá, oxalá o rei Oxalá, oxalá o rei Como na estrada de Jerusalém, no dia também poderemos cantar Há Jesus Cristo que virá outra vez, para levar-nos ao eterno lar Enquanto mil vozes retoram por aí, Rosana que vem em nome do Senhor Como um alento de grande exclamação, o homem em voz triunfa Rosana, 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 Rosana Contente estou, em meu coração, para o céu eu vou, essa é a minha canção Contente estou, em meu coração, para o céu eu vou, essa é a minha canção Oh, aleluia, graças a Deus, para o céu eu vou, essa é a minha canção Oh, aleluia, graças a Deus, para o céu eu vou, essa é a minha canção Música 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 Pra falar de amor, é preciso a gente ter essa emoção Seu amor, é o meu prazer, é a razão de toda a minha inspiração Música Eu pensei, que no mundo tantas vezes me enganei Ao dizer te amo a quem, jamais amei Quantas vezes me deixei, levar pela ilusão Música Mas você, revelou todo o meu lado espiritual Me mostrou o amor melhor que o amor carnal Muito além do corpo e do coração Oh, 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 oh É melhor que o teu amor divino Só você merece a minha adoração Mas você revelou todo o meu lado espiritual Me mostrou o amor melhor que o amor carnal Muito além do corpo e do coração Você pra mim é tudo Meu castelo forte, meu escudo Meu destino eu entrego em tuas mãos E nada neste mundo É melhor que o teu amor divino Só você merece a minha adoração Você pra mim é tudo Meu castelo forte, meu escudo Meu destino eu entrego em tuas mãos E nada neste mundo É melhor que o teu amor divino É melhor que o teu amor divino É melhor que o teu amor divino Júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Serve ao Senhor com alegria E apresentai-vos a ele com cânticos Sabem que o Senhor é bom E é perna a sua bondade E a sua fidelidade A sua fidelidade De geração De geração em geração E a sua fidelidade E a sua fidelidade E a sua fidelidade De geração em geração Aleluia Glória Glória Aleluia Glória Aleluia Glória Aleluia Glória Glória Aleluia Glória Aleluia Glória Aleluia Aleluia Glória Aleluia Sêdecra Amém. E as mãos possam se dar E o olho verde além A dor Só o amor libertará Deus a mão do interior Não aos radicais Não, não, não Irmãos dadas somos todos tão iguais Não aos arsinais Armas nunca matam fome dos mortais Trocam o verde do lugar Pelas notas verdes de papel Nossas águas a rolar Não espelham mais o céu Deus salve o planeta Sim Devastado pelo fogo da missão Deus a natureza Tá pedindo proteção Deus salve o planeta Devastado pelo fogo da missão Deus a natureza A natureza Tá pedindo proteção Eu e eu e eu e euום I e eu e eu E e eu e eu e I é e eu e eu e que é I e eu e eu e Eu e eu e oi e eu teve salve o planeta Y e eu e eu e a natureza Foi assim seu imaginar Você chegou tão de repente E mostrou o que é o amor Me mostrou o que para ser feliz Eu tenho que morrer e nascer Só para Deus Ser feliz e ter Jesus aqui no coração Dizer pra todo mundo E Ele é a razão do meu ver Nova criatura Eu me tornei Graças a Jesus o Salvador Nova criatura Eu me tornei Graças a Jesus o Salvador Eu me tornei Eu me tornei Eu me tornei Ser feliz e ter Jesus aqui no coração Dizer pra todo mundo que Ele é a razão do meu viver Nova criatura, eu me tornei Graças a Jesus salvador Nova criatura, eu me tornei Graças a Jesus salvador Nova criatura, eu me tornei Graças a Jesus salvador Vem, alma cansada Não, não descespere Vem, alma cansada Não, não descespere Vem, 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 vem Alma cansada Não, não descespere Espera em Deus Que Ele vem Que Ele vem Te socorrer Alma cansada Não, não descespere Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus Espera em Deus E no Seu poder Vem, alma cansada Vem, alma cansada Espera em Deus E no Seu amor Vem, alma cansada Vem, alma cansada Espera em Deus Confia somente Confia somente Vem, alma cansada 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 Espera em Deus Confia somente Vem, alma cansada 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 Vem, alma cansada